Solário São Carlos Venha conhecer nossa loja Na rua Miguel Petrone 2159 Jardim Bandeirantes Venha conhecer nossos modelos A linha Maragogi E a linha Canyon Canyon modelo retangular E Maragogi modelo oval A nossa Canyon 601 601, 6x3x40 1x40 de profundidade é padrão São todas elas Pintura dela em gel coat Borda antifiltrante Barreira química E nossos cascos tem 10 anos de garantia Contra rachadura e trincos Venha conhecer nossa loja Estamos aguardando você Solário São Carlos Realizando sonhos Maragogi Sol 500 5x2x40 1x40 de profundidade Sol Maragogi 400 4x2x40 de profundidade Calma É Vamos lá. 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 Maragogi 600 praia. 6 por 2,50. Vamos lá.